Amados irmãos e minhas irmãs, é preciso obedecer. Obedecer a Deus, ter um coração aberto, deixar que a sua graça, a sua ação, transformem as nossas vidas. Sermos como ovelhas feridas e machucadas nos ombros do bom pastor que cura e sara as feridas. E pensamos a Jesus por intercessão do servo de Deus, Padre Léo, que cure as feridas de nossa alma. Rezemos, Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho e o acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Ninguém alcança seus objetivos se continua enfraquecido pelo poder do mundo, da doença e do pecado. Quem observa as leis de Deus, torna-se forte e pode tomar posse da graça que Ele nos dá. O pecado nos enfraquece, o pecado nos domina, o pecado suga as nossas energias, vai nos colocando no fundo do poço, vai nos deixando na lama, porque esse é o grande desejo do demônio, nos ver na lama, mergulhados no pecado, enfraquecidos, longe de Deus, culpando Deus por nossos fracassos. E muitas vezes a tentação de dizer que aquilo de ruim que nos acontece é vontade de Deus. Deus quer o nosso bem, por isso, retome seu caminho, retome sua história, retome sua vida. Volte para Jesus, volte para o Senhor, obedeça os mandamentos, vive os mandamentos e você se fortalecerá. Permaneça firme e vigilante e o mal se afastará de ti. E que Padre Léo seja nosso intercessor nessa luta, nessa batalha espiritual. Obrigado por estarmos juntos, que Deus derrame sobre a sua vida todas as graças e bênçãos. Lembrando, se inscreva em nosso canal do YouTube, nos ajude a chegar aos 200 mil inscritos, faça a sua parte, evangelize com Betânia, você que ama Betânia, ama o Padre Léo. Caminhe conosco, reze por nós para que a providência, a graça de Deus, aconteça, se realize em nossas vidas. Muito obrigado.